Meu nome é Odinei de Sena, eu sou de Parelhos de Rio Grande do Norte, eu tô com a Romanel já tenho 19 anos e gosto muito, já tive muitas conquistas, já tenho minha casa própria graças a Deus, meu transporte e amo demais vender Romanel. O que mais fez falta era o abraço da família, então isso aí foi muito difícil, mas poder ver que tá voltando tudo ao normal é uma felicidade muito grande pra gente, eu tô muito feliz, graças a Deus. A Romanel pra mim foi tudo, tudo na minha vida, porque quando apareceu a Romanel, eu digo é aqui onde eu vou ficar e não deixo de jeito nenhum, quer ficar mais 20, mais 20 anos, porque Romanel é Romanel, gosto demais.